Muito obrigada Sr. Presidente, obrigada Sra. Deputada pelas questões. Voltando a uma questão que o Sr. Deputado também me colocou e que a Sra. voltou a falar sobre ela, e agradeço-lhe essa oportunidade para agora falar sobre isto, e tem a ver com aquilo que aconteceu no Alentejo, com a destruição de dois monumentos. Quero dizer, em primeiro lugar, que aqueles investimentos não foram financiados por fundos públicos, não foram financiados por fundos públicos e depois, se é um crime, que sejam punidos. E portanto, também quer dizer que uma árvore não faz a floresta. E portanto, não vamos diabolizar os agricultores, porque os agricultores são os primeiros a quererem garantir as condições em toda a linha. E portanto, gostava de deixar esta nota. Pois gostava de dizer o seguinte, se não há um estudo de avaliação ambiental nacional, não há nenhum projeto que esteja a ser implementado, que tenha sido implementado ou que venha a ser implementado, que assim não o seja. Dizer dois exemplos muito claros. Por exemplo, há aqui na modernização do regadio precário do Pranto, em Soura, que está neste momento em estudo de impacto ambiental. O Baixo Voga Lagunar, que é fundamental até para podermos parar aquilo que é o efeito erosivo dos solos por parte da água salgada, também está em impacto ambiental. E portanto, isto acontece verdadeiramente. Mas gostava de dizer o seguinte, Srs. Deputados, o nosso compromisso em relação ao Programa Nacional de Regadio é neste momento de avaliar. Nós temos que saber aquilo que já fizemos, nós temos que fazer o cruzamento entre aquilo que são as aptidões de cada um dos terrenos que estão disponíveis para a agricultura, fazer a sua avaliação nas diversas dimensões, seja económica, seja social e seja também ambiental. E na questão ambiental, tem a ver com a preservação da biodiversidade, o uso eficiente do solo e também o uso eficiente da água. E gostava de dizer o seguinte, Srs. Deputados, nós, como possivelmente tiveram oportunidade de ouvir, nós revemos inteiramente naquilo que o Conselho Nacional de Obras Públicas disse, no sentido de planearmos, de criarmos condições para que este projeto de regadio sustentável, este e o próximo, a fase 2, possam corresponder àquilo que são os desafios societais, que é gerar emprego, fazer a renovação geracional na agricultura, mas depois criando o uso eficiente dos recursos e gerando rendimento. E para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos projetar, nós precisamos certificar. E uma das coisas que vamos fazer a partir do próximo ano, em janeiro, vamos iniciar um processo para podermos certificar os sistemas de regadio. Muito obrigada.